Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje, hoje oficialmente está começando um quadro novo aqui no canal que chama TBTube. Toda quinta-feira eu vou trazer algum acontecimento que foi marcante na parte da história, tanto na minha como no mundo. E o foco primeiro é fazer com coisas que aconteceram na minha vida e eu relembrar essas coisas. E depois, se caso ficar sem assunto, eu coloco mais uma coisa no geral. Porém, por enquanto, eu quero fazer mais focado em mim pra vocês me conhecerem melhor também. Já tem três vídeos nesse estilo, nunca foi titulado TBTube, né? Eu nunca falei assim, ah, hoje vamos fazer um TBTube. Mas já tem três vídeos nessa pegada que eu fiz já aqui no canal. E pra isso eu fiz uma playlist também, porque aí vai ter todos os vídeos mais de lembranças nessa playlist pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem já esses três vídeos postados e esse daqui. Bom, muita gente que me acompanha desde o começo sabe que eu criei o canal pra postar coisas que eu fazia do mundo artístico. E nesse mundo, assim, eu acabei tendo a oportunidade de participar de uma novela que fazia muito sucesso, que foi Chiquititas. E sim, eu fiz Chiquititas, mas eu não fiz personagem fixo ou personagem secundário. Eu fazia participações, tipo, ah, precisa de uma menina pra fazer tal cena. Aí eu ia lá e entrava, falava uma frase e saía, sabe? Tipo, isso quando você tá atuando chama participação especial. Porque, tipo, você só faz uma ceninha só naquele capítulo e pronto. E também fiz figurações e aqui eu vou citar também algumas figurações que eu fiz. Eu não vou citar todas porque eu não lembro o capítulo. E eu tô fazendo esse vídeo porque tem um vídeo aqui no canal que é Bastidores de Chiquititas, capítulo 478. E tem muita gente falando, eu não vi na novela. Então, parece que meio que eu inventei isso ou a cena não foi pro ar. E na verdade foi pro ar sim. Tudo que eu fiz, graças a Deus, foi pro ar. E eu tenho muito orgulho disso porque já conheci gente que fizeram cenas e não foram pro ar. Mas tudo que eu fiz sempre foi muito aceito e muito bem falado. Então, foi pro ar sim. Se você não viu, no YouTube tem as cenas e tem os capítulos também que o SBT coloca no YouTube. Então, se você quiser ver, aqui eu vou falar o capítulo certinho que eu apareço. De todos que eu lembro. De figuração eu não lembro muito porque, infelizmente, eu não anotei. Mas as minhas participações eu anotei. Vamos começar desde o começo. A primeira vez que eu apareci na Chiquititas foi no capítulo 100, no show do Tomás Ferraz. E foi a primeira vez que eu gravei e a primeira vez que eu fui pro SBT e a primeira vez que eu tive essa oportunidade de fazer uma coisa, tipo, tão grande e eu não tava acreditando. Quem me acompanha desde 2013, 2014, sabe o quanto eu fiquei muito feliz de ter aparecido. E, tipo, só eu sei que eu apareci porque foi uma figuração. Era o show do Tomás Ferraz, eu estava na plateia, tinha a plateia lá, as Chiquititas estavam na plateia. E eu apareço do lado da Millie. E aí é isso, é basicamente isso. Eu gritando lá, só, tipo, sem nada. Só apareci mesmo, eu tava com uma tiara com uma flor desse tamanho, assim. E eu vou pôr agora a cena pra você, se eu achar. Mas provavelmente eu vou achar. Eu vou pôr a cena. Sobre essa gravação. Foi super tranquila, eu tava muito nervosa, mas foi super tranquila. Eu não tive que trocar minha roupa. Quando você vai gravar, as pessoas reparam, né, as pessoas da produção, se você tem alguma roupa mostrando a marca. Se você tem roupa mostrando marca, eles normalmente pedem pra você trocar. Mas eu estava com uma roupa super tranquila, assim, sem marca nenhuma. Era uma menininha que tava na minha blusa e eu tava de sainha. E foi isso. Eu gravei, eu tava muito feliz. Eu conheço a Raíssa Shadad, que fez a Bia. Eu conheci ela antes dela ir pra Chiquititas. Então, a minha mãe e a mãe dela têm uma amizade, assim, tipo, a gente conversou nesse período. Ela me ajudou muito, a mãe dela, principalmente. Me ajudou muito a me, tipo, localizar, assim, e ir no lugar certo. Então, eu acho que também tudo que eu consegui foi graças às dicas que a mãe dela me deu. Aí, depois dessa figuração, eu fui pra uma agência, me agenciei, tudo. Que foi a Trade. E eles chegaram pra mim e me deram a oportunidade de fazer a minha primeira participação especial. E eu lembro até hoje, eu falo isso. E eu fico muito emocionada, mas foi muito incrível. Era a segunda semana que eu tava fazendo o curso da Trade, que eles fazem um curso de preparação, assim, tipo... Realmente, pra você fazer as figurações, fazer participações, eles dão um curso lá muito top. Eu fiz, acho que, dois anos desse curso, porque eu simplesmente não conseguia largar ele, porque eu amava. E na segunda semana de curso, eles me deram a oportunidade de eu fazer essa participação. E eu lembro que o Marcelo, que é o dono da agência, ele me chamou, chamou minha mãe, e falou... É uma participação bem pequenininha, ela vai ter uma frase, você quer fazer? E eu fiquei, tipo... Eu quero muito, 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 muito. E a minha primeira participação também foi num show, foi num show do JP, que na época era namorado da Millie. E... Foi o capítulo 253. E eu vou pôr agora pra vocês a parte. E eu vou pôr agora pra vocês a parte. Lindo! Quem disse isso? Você tá maluca, menina? Ele já tem dona, tá? Bom, nós somos a banda JP10, eu espero que vocês curtam o show. Lindo, o show vai começar, você não tá empolgada, não? Você? Fica comigo! Quem fica comigo quer, menina? Você não tá vendo a namorada do vocalista aqui? Então a minha volta vai embora, lá? Tá? Vem comigo. Tá louco. Nossa, o JP faz bastante sucesso com as fãs da banda. É, parece que sim. Mas tudo bem, né, gente? Ninguém é obrigado a saber que a gente tá namorando. Como vocês viram, é muito rápido. É só duas falas. Foi um dia muito louco, porque eu estava muito nervosa e eu estava sem voz. Eu tava com dor de garganta e eu tinha que gritar. E a gente gravou seis vezes essa cena. A gente gravou três de frente e três de costa. Com as câmeras, né? Tipo, a câmera na sua frente e a câmera nas minhas costas. A gente gravou seis vezes e as seis vezes eu só recebi elogio do diretor. E eu fiquei muito feliz. Eu estava um pouco nervosa, mas eu fiquei muito feliz. Eu gravei super de boa. A Aissa estava nessa gravação. Então, a gente conversou também. A Millie, né? A Giovanna Grigio. Também foi super legal comigo. Todas as meninas super legais. Eu adorei tudo. A Cris, né? Que é a Cíntia Cruz. Também foi muito fofa. Que eu meio que contracenei com ela nessa cena, né? Então, foi muito fofa. E a roupa que eu uso nessa gravação é minha. Eu tenho, então, a roupa até hoje. Então, tipo, foi... É muito top. Eu vejo a minha roupa e eu falo, gente, eu usei essa roupa na televisão. Uma coisa que eu amei nesse episódio, nesse capítulo, é que na chamada do capítulo eu apareço. Então, na propaganda, que anuncia o capítulo, né? Ai, hoje é noite, em Chiquititas, vai ter tal. E eu apareço. Eu vou pôr aí pra vocês. Chiquititas. O som vai começar. Lindo! Você tá maluca, menina? Ele já tem dona, tá? E o vocalista não faz carreira solo. Pessoal, essa aqui é a minha namorada, Millie. Olha o João, melhor eu ir, tá? Mas acaba desafinando. Ai, caramba. Ele beijou a Millie. E ela não ficou nem um pouco feliz. Agora, ele vai ter que correr atrás do sucesso. Millie! Chiquititas. Hoje, 8h30 da noite, no SBT. Então, imagina pra mim, que tipo, era meu sonho ir na televisão, aparecer na televisão. Eu apareci, tive participação especial e ainda apareci na chamada do episódio, do capítulo. Então, gente, sério, foi a realização de um sonho. Aí, depois disso, eu fiz uma figuração que eu não consegui achar o meu episódio. Então, eu só vou pôr as fotos. Mas foi num torneio de karatê que tava tendo na escola. E aí, eu fiquei na plateia, não foi nada demais. Eu fico lá na plateia chacoalhando. Eu vou pôr só as fotos aqui pra vocês verem. Mas foi figuração. Aí, eu fui fazer o teste com o Cúmplices de um Resgate. E eu falei pro Marcelo, né, pro dono da trade, que eu nunca tinha ido no SBT em si. Porque todas as gravações que eu tinha feito, foi gravações externas. Que são gravações que são feitas fora dos estúdios do SBT. Que são outras localizações. E aí, ele chegou pra mim e falou, Bom, eu vou te encaixar em uma figuração mesmo, dentro do SBT. Só pra você ir e conhecer os estúdios de chiquititas e tudo mais. E aí, foi onde eu gravei essa figuração que foi num sonho do Samuka. Ou numa lembrança. Acho que foi numa lembrança do Samuka que ele vai pro primeiro colegial. E aí, tem uns malvados lá. E eu tô na classe e eu sou, tipo, meio que malvadinha também. Mas eu não falo nada. Eu só sou a figuração. E por último, que eu encerrei as chiquititas. Foi a última gravação minha. Que foi no capítulo 478. Que é onde eu postei os bastidores. Que todo mundo fica nos comentários. Eu não vi isso na novela. Bom, no capítulo 478. Eu apareço com mais duas amigas minhas que faziam um curso. Que é a Paloma e a Mel. E a gente faz uma pequena participação que é pedindo selfie pra Vivi. A Vivi, ela volta. Ela faz um comercial com o pai dela, se eu não me engano. E ela volta pro mundo artístico. E aí, a gente tá na escola. Somos alunas da escola que chegamos pra Vivi. E fazemos algumas perguntas pra ela. Tipo, ai, você vai continuar nessa vida? Você vai voltar pra passarela? Que não sei o que? E a gente pode tirar uma selfie com você? Enfim, aí a gente vai e tira uma selfie. Eu tenho essa selfie. Tem muita gente falando que a gente não tirou a selfie. Que o celular tava bloqueado. Que a gente só fingiu. Que não sei o que. Bom, a gente tirou a selfie. Eu tenho a selfie. A gente gravou. E isso foi pro ar, tá bom? E é no capítulo 478 da Chiquititas. Foi a última coisa que eu gravei na Chiquititas. E eu amo muito esse capítulo. É o meu amorzinho. Porque realmente, no show do JP, tinha muita gente. Tudo bem que dá um foco lá em mim. Mas nessa participação, era só nós três. Então a gente dá um destaque mesmo. Tipo, a câmera fecha em nós três falando, sabe? Então, eu realmente gostei muito dessa participação. E foi a última coisa que eu fiz na Chiquititas. Porém, nesse mesmo dia, eu fiz uma figuração em um clipe que apareceu. Mas, assim, é um clipe... Não um clipe oficial. Era um clipe de capítulo. Eles estão na escola e começam a dançar. E aí, eu, a Paloma e a Mel também aparecemos no fundo desse clipe. Eu não vou achar esse clipe, porque eu não lembro em que capítulo passou. Mas tem foto aqui também. E também foi lá na escola. O vídeo foi esse, gente. Eu fiz duas participações com fala. E eu acho que foram cinco ou quatro figurações nas Chiquititas. Eu fiz cúmplices de um resgate e figuração. Só não enterei pro elenco. Óbvio, eu falei que eu fiz o teste pro cúmplices. Mas eu não enterei no elenco. E eu fiz uma figuração no cúmplices. Eu ia continuar fazendo. Mas aí, eu me mudei aqui pros Estados Unidos. Então, eu não tinha como eu continuar fazendo. Mas, enfim. Foi isso. Eu fiz Chiquititas, sim. Eu não era do elenco. Não era elenco fixo. Nem elenco secundário. Mas, eu tive a minha participação em Chiquititas. E eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz Chiquititas. Claro que eu não falo. Ah, eu fiz Chiquititas. Eu sou famosa, tá bom? Me amem tal. Não. Eu sei o meu lugar. E eu realmente dou muito valor pra isso. Eu tive a oportunidade de fazer participações especiais e figurações. E eu não fui nunca mais do que isso. Eu tive pessoas sempre do meu lado. Tanto o Marcelo. Tanto o elenco da Trade. Assim, tipo, a produção da Trade. O povo que trabalhava na agência. Tanto eles. O carinho que eles tiveram comigo. Eles reconheciam o meu esforço. Tudo. A oportunidade que eles me deram. Tanto quanto as pessoas próprias do SBT. Eu tive contato com várias pessoas do SBT. Preparadora de elenco. Diretor do SBT. Preparador de elenco do SBT. E mais as mães. Os atores mesmo. Eu tive contato com todos eles. E eu sou muito grata com todas as dicas que me deram. Com todos os conselhos. Com todas as oportunidades que me deram. E é isso, gente. Eu sou muito grata por essa parte que eu vivi. Eu fiquei no SBT de 2014. A 2015, eu acho. Foi uma coisa assim. Foi esse período de um ano. Um ano e meio que eu fiquei no SBT. Trabalhando tanto em figuração. Quanto em participação especial. Então eu tive muita sorte. E a oportunidade de ter vivido isso. E eu não troco por nada. A emoção que eu senti quando eu entrei no SBT. Quando eu vi o cenário de Chiquititas. Eu andei pelo orfanato da Chiquititas. A sala do orfanato. Eu vi o quarto das meninas. A sala de aula que elas gravavam. Eu gravei também. Então. Tudo que eu vivi com as Chiquititas. Foi um sonho muito, muito realizado. E eu sou muito grata. Muito grata mesmo. E é isso, gente. O TBTube de hoje fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Que eu estou trazendo aqui para o canal. E é isso. Relembrar é viver. Então. Ai, eu amo muito ter recordado. E ter vivido de novo. Essas emoções que eu vivi nesses anos. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.